Dessa forma eu começo com o mais puro amor, falando esse verso rimado, explico para o Senhor as sete igrejas da Ásia e as cartas do Criador. Jesus conhece todos nós, ele conhece muito bem, nos ensina a ser fiel e não fazer mal a ninguém, sabe até quantos fios de cabelo em nossa cabeça tem. Para você eu digo assim, as sete igrejas escolhidas, a história é cumprida, vou falar as sete igrejas, dando uma resumida. É o nome da primeira, Efésio ela se chamava, recebeu a primeira carta, mas a Deus pouco adorava, sabemos do mandamento, de sempre irá amar a Deus, seguirá a palavra sagrada. E o evangelho de Mateus, a segunda igreja, Deus muito se orgulhava, pois tinha a fidelidade, e a Deus sempre orava. Esmirna era a igreja, a segunda tamanha devoção, por adorar a Jesus Cristo, sofreu grande perseguição, a terceira igreja. Era pérgamo, que era muito fiel, mas não muito agradava, o nosso Pai lá do céu. Além de nossos deuses, eles falavam com alegria, adoravam outros deuses, cometendo grande idolatria. Tia Tira foi a quarta, que seguia muito bem, não cometia nenhum pecado, amava falso a ninguém, adorava Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém. Porém tinha uma mulher, porém tinha uma mulher, que a Deus desobedecia, o pecador sexual. Aquela mulher promovia, Sardes foi a quinta igreja. Tinha grande reputação, porém era bem diferente, do que dizia a multidão. No passado tiveram glórias, mas não vivemos no passado. Dar exemplo no futuro, pra poder ser aceitável. A sexta igreja, Filadélfia ela se chamava, tinha a chave de Davi. E no céu ela entrava, os mandamentos ela cumpria, por seguir tão certo assim, muita gente perseguia. Laodiceia foi a sétima igreja, se achava a superior, mas como pôde uma igreja, deixa ele fora o Senhor. Ela seguia bem, as leis que Deus deixou, mas era muito orgulhosa, e a Deus não muito aceitou. Pra entregar as sete cartas, Jesus mandou João, entregou as sete cartas, com amor no coração. Já falei a sete igreja, pro Senhor vou perguntar, seu Senhor me dá licença, o letreiro vou desmanchar.